Esse é o décimo leak, o lastro do momento Tem que ter a cabeça no lugar, porque nós estamos em outro patamar Jago Limão, P.L. Gomes fala tudo Jago Limão, vezes eu me perdi nessas cinco bolas Mesmo seu cara, a música respira em meus colos Vem aí meus irmãos que torrem por mim, eu nunca tô só Vem pela família pra tirar essa porra do pó Eu sumido, mas nunca perco o foco da nota não Eu vacilo, negou, vida do meio, te cala Sei que sou muito bom, te mostro como se faz Cada passo que eu dou é pra frente, tem que acabar pra trás Deixa eu me escovar Escola da Rima, estrago nesse beat como fosse lousa E a L já virou minha mãe, que o rima virou minha esposa Eu tô com três oitão na mão, porque ela não tem mó fundão É, eu não jogo Limão, Reis e se eu me perder nessas cinco bolas Mesmo seu cara, a música respira em meus colos Vem aí meus irmãos que torrem por mim, eu nunca tô só Vem pela família pra tirar essa porra do pó Eu sumido, mas nunca perco o foco da nota não Eu vacilo, negou, vida do meio, te cala Sei que sou muito bom, te mostro como se faz Cada passo que eu dou é pra frente, tem que acabar pra trás Deixa eu me escovar Escola da Rima, estrago nesse beat como fosse lousa E a L já virou minha mãe, que o rima virou minha esposa Eu tô com três oitão na mão, porque ela não tem mó fundão Porra, a bala é que faz a função Eu jogo Limão, Reis e se eu me perder nessas cinco bolas Mesmo seu cara, a música respira em meus poros Vem aí meus irmãos que torrem por mim, eu nunca tô só Vem pela família pra tirar essa porra do pó Se eu me perder nessas cinco bolas Mesmo seu cara, a música respira em meus poros Vem aí meus irmãos que torrem por mim, eu nunca tô só Vem pela família pra tirar essa porra do pó Tem que ter a cabeça no lugar Nós só um e outro faz